E olha, um homem levou uma facada em frente a um restaurante no setor Paulo Estrela, região leste de Goiânia. Larissa Dourado, tá chegando ao vivo, traz os detalhes desse caso. Bom dia pra você, Larissa. Qual foi o motivo, hein? A polícia já sabe? Já sabe sim, Marcelo. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral Manhã. Na verdade, o setor Paulo Estrela foi o local onde foi preso o autor dessa facada. A vítima dessa história, que no caso foi esfaqueado na verdade, é um pastor lá de Senador Canedo. O casal envolvido, a esposa e o marido, também moradores de Senador Canedo e frequentadores dessa igreja lá em Senador Canedo. O que acontece? O marido desconfiou que a esposa estava tendo um caso com esse pastor. Um homem aí de mais ou menos 42 anos, que está internado agora no Hugo. E a partir daí, começou a ficar de olho nas saídas da mulher, via que ela saía à noite, em outros horários, uma coisa bem suspeita. E aí, ontem, ela pediu pra que ele chamasse ali um carro por aplicativo, pra que saísse lá do Jardim das Oliveiras em Senador Canedo e fosse até o Guanabara. Não disse pra fazer o quê. Mas, ao meu lado, tá aqui o tenente Vilarindo, que vai trazer mais informações da equipe do choque, que foi responsável por essa prisão e vai esclarecer mais detalhes dessa história. Uma história é um quebra-cabeça, na verdade. Bom dia pro senhor. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que nos assistem. Então, ontem, por volta das 21 horas, as equipes do batalhão de choque receberam a notícia de uma tentativa de homicídio no setor Jardim Guanabara, aqui em Goiânia. Em que o autor havia desferido alguns golpes de faca aí nessa vítima. Aí, diante das informações desse possível autor, nós intensificamos o patrulhamento e logramos êxito em localizar esse indivíduo em uma zona de mata, ali no setor Paulo Estrela, já na divisa com o senador Canedo, né? E quando nós efetuamos a prisão dele, inclusive a moto dele estava escondida lá nessa região de mata, a faca que ele utilizou para a prática desse crime estava ainda lá na posse dele ainda, e ele nos relatou que realmente ele flagrou a esposa dele aí, tendo relacionamento extraconjugal com esse pastor. Ela solicitou uma corrida por aplicativo para ele, né? No momento em que ele iria sair para trabalhar, foi quando ela solicitou para ele pedir essa corrida por aplicativo, e ele monitorou o destino final. Aí, após um breve tempo que ele ficou ali monitorando ela, até a chegada desse pastor, ele confirmou ali o que ele já suspeitava, né? Passou alguns instantes, o pastor sentou a mesa lá com ela, e os dois começaram ali a ter momentos íntimos ali, entre eles. E aí ele esperou eles terem esses momentos íntimos, né? De trocarem esses beijos, essas carícias, até mesmo jantarem juntos, para no final, inclusive no trechinho da câmera de segurança que a gente consegue ver aquela correria, é o momento em que ele aparece ali, eles já estavam indo para pagar a conta, e dá essa facada nesse pastor. Foi, dessa forma. Ele esperou esse pastor ficar distraído. No momento em que esse pastor levantou para poder efetuar o pagamento dessa despesa dele lá, na hora que ele virou as costas, o autor aproveitou dessa distração e desferiu esse golpe. Essa tentativa de homicídio foi aproximadamente por volta de 21 horas, e menos de uma hora após o fato, aí as equipes de choque conseguiram colocar a mão nesse autor. E aí, vítima, autor, alguém tinha passagens pela polícia? Como é que era o histórico? Realmente foi porque na hora ali ele ficou cego de ciúmes, não aceitou aquela situação e reagiu dessa forma? Não, é, realmente. Nenhum deles tem passagem pela polícia, né? Pela polícia. O pastor, nós consultamos os antecedentes dele, o pastor também não tem, o autor do esfaqueamento também não tem, e foi o que nós imaginamos, né? Ele ali no momento ali de fúria, né? O que não justifica a prática de um crime, ainda mais de uma natureza dessa, tentativa de homicídio, ele flagrou ali no momento de fúria dele, ele acabou cometendo esse crime. Nós acreditamos que foi já um crime premeditado, porque como ele já desconfiava que essa esposa estava traindo ele, e ele já sabia o destino final dessa corrida, ele pegou essa faca justamente para praticar esse crime, porque o que ele estava vendendo ali era produto já embalado, já separado para poder vender. Não tinha justificativa dele estar ali com aquela faca. Que eram salgados que ela fazia para ele vender. Isso, ela fabricava os salgados, entregava para ele, né? Ele colocava nessa caixa térmica e saía para poder fazer essa venda aí. Goiânia, senador Canedo, aparentemente uma pessoa do bem, um trabalhador, mas que infelizmente aí no momento de fúria acabou praticando esse crime grave. Obrigada, tenente Marcelo. Eu queria saber como é que está esse pastor, né? Depois de levar a facada, qual o estado de saúde dele? Sim, o Marcelo pergunta a respeito desse pastor. Como é que ficou a situação dele? Foi levado para algum hospital? Sabe qual é o estado de saúde dele agora? Esse pastor, ele foi socorrido, né? Lá no local mesmo, lá dos fatos. Ele foi encaminhado para o gol. Essa faca aí, ela perfurou aproximadamente 6 centímetros na região da costela dele. E ele está internado atualmente em observação, aguardando para ver se vai ser o caso de cirurgia ou não. Muito obrigada, tenente. Parabéns à equipe do Choque. Marcelo? Tá certo. Obrigado, Larissa, pelas informações. Obrigado também ao tenente, ao pessoal do Choque aí, pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. O cara tá errado de esfaquear o pastor. O pastor tá errado de pegar a mulher do cara. E a mulher tá errada porque a casada tava se relacionando aí fora do casamento. Que situação, né? É triste, lamentável.